Amigos, Ronnie Fuego, notificação. Eu já ouvi dizer que este som está do caralho, ainda não o ouvi. Portanto, como vocês sabem, a primeira cena é aqui. Já sei que vem aí aquele sonsaço do Ronnie para a minha playlist. Ainda bem, mano. Bem, este gajo. Estreado, mano. O que gosta desta paragem, não é? O que gosta desta paragem, não é? O que gosta desta paragem? Música Mano Para ser institucional República Portuguesa Cultura GANDA RONI mano GANDA RONI puto O SENHOR Ao menos o que é então Ao menos o Guido está aí para um sítio bom mano É isso mesmo Pá mano olha vou-vos dizer já uma coisa Logo assim de rajada Há uma coisa que eu curto Além de curtir e bué do Rony e o gajo ser bué da bom sangue Há uma cena que eu curto pra caralho Que o Rony faz em todos os sons mano Ele traz sempre bailarinos Sempre 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 Portanto o Rony está sempre aqui a gerar Tipo estas pessoas mano estão sempre 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 a trabalhar mano Com o Rony isto é lindo É lindo é grande a cena Pá o Rony tem uma vibe do caralho mano É espetacular Eu já nem preciso O Rony já chegou àquele patamar Em que eu já nem preciso de ouvir o som Que eu já sei que vou curtir Já sei que vou curtir da cena dele Já sei que vou curtir da cena dele Curto mesmo bué deste gajo mano Mesmo bué deste gajo Já estávamos a dizer isso há bocado E uma das cenas que me faz curtir ainda mais do Rony Além da música Que sai da cena da música É a pessoa do gajo mano Ele é mesmo bué da boa pessoa Mesmo bué da boa pessoa mano E faz mesmo curtir boa da cena dele E ficar mesmo feliz por ele E tipo Fico mesmo contente De ver o gajo a conseguir Tipo é mesmo fixe É mesmo um grande feeling Curto mesmo bué deste gajo Pá e é mais um som para a playlist mano Tipo mais um som quente Encaixa no verão Na perfeição É pá e foda-se É este gajo mano Eu sinto que se nós tivéssemos tipo As discotecas e o caralho abertas Este gajo estava aí a bater em tudo Em tudo E por isso deve ser uma altura muito complicada Para eles que têm este estilo E que é uma cena que o pessoal curte bué de ouvir Tipo é uma cena que o pessoal curte bué de pado É mesmo som para um gajo dançar Estão a ver tipo Dá mesmo vontade E é lixado mano Por isso fico mesmo contente Que o dinheiro esteja a ser bem investido Acho que foi um bom investimento Terem apostado no Rony Mesmo Que o gajo é mesmo daqueles É mesmo daqueles gajos Que é um talento mano É um talento Eu curto mesmo bué deste gajo Mesmo bué Já vos tinha dito Acho que a cada react que faço das cenas dele Digo mesmo E é verdade Fico mesmo Fico mesmo contente com ele Ganda Rony Ganda Rony Ganda Rony